Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, sexta-feira, hoje, dia 7 do 7 de 2023, dia de perro, né? Foi um dia bastante lucrativo aí pra quem tá no mercado e consegue operar no dia de perro. É o dia que a gente espera o mês inteiro, né? Porque em um trade, ali, negócio de 5, 10 minutos de trabalho no dia, a gente consegue extrair o nosso financeiro aí e, como se fala aqui pra gente no Brasil, sextar bem cedo aí, bem rápido. Pessoal, esse vídeo de hoje é muito especial porque o que eu tô trazendo pra vocês aí é a planilha calculadora de lotes e gerenciamento de risco. Eu juntei as duas coisas em uma só. Cálculo de lotes, quase nenhum trade utiliza, pouquíssimos trades. Alguns cursos que eu fiz aí com os trades financeiros, né? Que utiliza esse tipo de cálculo. E o que é a planilha calculadora de lotes, né? Você vai entrar num trade baseado no seu gerenciamento de risco, no capital que você tem na sua conta, você tem que saber qual o tamanho dos lotes que você bota, se você vai fazer um trade, se você vai fazer dois trades, se você vai fazer três trades. Tudo isso baseado no seu gerenciamento de risco, né? E no quanto você está disposto a expor do seu capital ali. Então, né? Pra ouvir não ficar tão longo, vamos zerar tudo aqui pra eu explicar direitinho isso pra vocês, né? Então, a gente vai ter a planilha aqui do cálculo de lotes pra o mini índice, pra o mini dólar, ou dólar cheio, né? A mesma coisa aí, o índice cheio. E, né? De quebra, né? Depois do lançamento aí da Black Air, da Nelogica, a gente também, né? Resolveu acrescentar a calculadora de Forex, que a gente já utiliza aí, já usa no Forex, né? Pra quem tá chegando no Forex aí através da Black Air, né? É uma boa plataforma, mas requer conhecimento, né? Quem começa aí já com essa calculadora de lotes, vai evitar muita perda no mercado aí, que não é necessário. Você chega no Forex, a primeira coisa que começa a acontecer é você não saber qual o tamanho dos lotes que você vai colocar lá. E os lotes são fracionários, então é muito mais difícil de você conseguir fazer essas contas antes de já ter levado um bocado de lote na cabeça, né? Então, calculadoras em ProFox aí, bastante útil, né? Recomendo demais. Além do gerenciamento de risco que a maioria dos trades iniciantes não tem, não sabe como fazer. Então, é uma mão na roda tudo que a gente tá trazendo aqui. Então, vamos lá, né? Mini índice, vamos começar aqui pelo mini índice. O nosso gerenciamento de risco pra essa planilha aqui é 1 pra 1, tá? Então, se eu arrisco perder 1 real, eu também quero ganhar 1 real, né? Quem já tiver conhecimento de que quiser modificar, é modificar aí sem muito problema. Se quiser botar 2 pra 1, 3 pra 1, mas esse é um tipo de gerenciamento que não tem funcionado no mercado. 3 pra 1, muito menos 2 pra 1, raro acontecer, tá pessoal? A longo prazo é difícil. Então, 1 pra 1 que é o praticado e é o que tem funcionado. Então, vamos lá. Suponhamos que você tá começando no trade aí e você colocou na sua conta de capital inicial, você colocou lá 1.000 reais na sua continha da corretora aí, tá? Você tem 1.000 reais. Beleza? Beleza. Qual o risco que você quer assumir, né? Quantos por cento desses 1.000 reais você aceita perder no dia? Vamos botar aí 1.000 reais é pouco, a gente pode colocar 10%, né? Capital menor expulsão, a gente pode ser mais alavancada. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 reais na minha conta da corretora pra começar, eu tô disposto a arriscar por dia 10% dos 1.000, então a minha perda máxima por dia, veja que já foi preenchida aqui automaticamente, são 100 reais, perfeito? 10% de 1.000, 100 reais. Então, eu estou disposto, né, a arriscar do meu capital inicial, da minha conta na corretora, né, 10% ao dia, como perda máxima, 100 reais. Beleza? Beleza. Né, continuando, número de trades. Quantos trades eu quero fazer por dia? Ah, eu tô começando, vou fazer um trade, se der gain, né, se der ganho, beleza? Se der loss, beleza também. Então, se eu botar aqui um trade, né, vou dar um enter aqui, então já tá me dizendo aqui que o meu stop por trade é 100 reais. Isso é bem óbvio, né, pessoal? Se a minha perda máxima no dia é 100, então eu quero fazer um call trade. Meu stop por um call trade também é de 100 reais. E a quantidade de pontos? Veja que aqui ainda ele não me deu a quantidade de loss, porque eu não assumei a quantidade de loss, de pontos que eu aceito tomar de loss aí, caso eu entre na operação e ela venha contra mim. Pessoal, isso aqui é de extrema importância o trader saber, tá? E nenhum trader começando, nenhum trader intermediário tem isso aqui muito claro na cabeça. Consegue fazer um gerenciamento de risco, né, que seja efetivo e utilizar. Então, né, deixa o like aí, se inscreve no grupo, se inscreve aí no canal da gente pra fortalecer, porque isso aqui é sem dúvida alguma algo que vocês vão levar pra o resto da vida de trecho de vocês, tá? Não é algo que só serve no começo, não. Isso aqui você vai utilizar sempre, principalmente quando o financeiro for ficando maior, né? Quando o financeiro for ficando maior, você precisa ter isso muito bem calculado. E a planilha vai fazer isso, beleza? Então, voltando, né, o nosso stop aqui, vamos botar o stop hoje considerável no mini índice, a gente tá na casa aí de 70 pontos, já fica a dica, tá? Vamos botar 70 pontos. Veja lá que agora sim ele me calculou, né, a quantidade de contratos, né? Então, se eu quero fazer um trader, né, no mini índice, eu vou colocar, eu posso colocar até 7 lots, né, com o stop lá fixado, a gente pôs o stop loss pra 70 pontos, né? Então, 7 vezes 7 vai dar 49, 490 pontos, né, vezes 20 centavos, vai dar quase 490, 49, 448, 99, 18, vai dar 98 reais, onde a sobra, onde fica faltando 2 reais pra bater os 100, beleza, pessoal? Então, é exatamente isso que a planilha faz. Para as contas ficarem mais fáceis de serem feitas, vamos botar aqui 100 pontos, tá? Então, dá 5 lots, recapitulando. Você tem mil reais na conta da corretora, você está disposto a perder 10% ao dia, né, que vai equivaler a 100 reais, você em um trade. Então, você fez um único trade, né, esse trade com o stop de 100 pontos, você pode botar até 5 lots, 5 contratos do mini índice. Então, 5 vezes 100 dá 500, né, 500 pontos vezes 20 centavos, dá exatamente os 100 reais, beleza? Beleza, então, muito claro isso aqui. Se eu quiser fazer 2 trades, né, se eu quiser fazer 2 trades, dou o enter aqui, ele já recalcula. Se eu quiser fazer 2 trades, né, o meu stop por 3 vai ser de 50 reais, né, 2 trades, bato os 100, se eu errar os 2, né, se eu manter os pontos de 100 pontos, eu posso usar 2 contratos e meio. E como na B3 não tem contrato facionário, então eu arredondo para 2, né, 2 contratos vezes 100 pontos dá 200 pontos. 200 pontos vezes 2 trades que eu fiz e errei, né, dá 400. 400 vezes 20 centavos vai dar 80 reais aí nas contas, né, ainda fica faltando 20 reais para bater o loss diário. Perfeito, pessoal? Então, é isso que a nossa planilha faz, né, você diz qual o seu capital, qual o risco que você tem, está disposto a assumir, ela vai calcular isso em cima da sua perda máxima no dia, ela vai te dar os trades, beleza? E aqui? Aqui é o nosso ganho, né, se eu estou disposto a perder 100 por dia, eu também tenho que buscar pelo menos 100 por dia, que é o meu ganho, né, sendo que o nosso take também por trade também é 50, se o stop é 50, então o nosso take, o nosso ganho é 50. Sendo, pessoal, que a meta diária, a gente colocou aqui a meta que é praticada aí no Forks, mas por alguns trades também aqui na B3 de 5% do capital. Isso aqui é muito dinheiro, tá, pessoal? Muito, muito dinheiro, você rentabilizar o seu capital em 5% ao dia, né? Veja aí as contas depois, quem tiver interesse vai ver que é muito dinheiro, parece pouco, 50 reais, mas você está trabalhando com mil reais e em cima do risco de 10%. Então, se você botar para fazer dois trades, né, você só precisa acertar um, 50%, é quase um cara coroa, não precisa saber nada de trade para fazer esse tipo de trade aqui, seguir esse gerenciamento, beleza? Se você quiser fazer três trades, um contrato, tá? Um contratozinho aqui, você consegue fazer até três trades e os valores que você vai buscar, mantendo esse top de 100 pontos que é bastante folgado aqui, para atingir essa métrica aqui, beleza, pessoal? A planilha de mini dólar é a mesma coisa, né? Se eu botar aqui mil reais com risco de retorno, vamos botar agora 5%, tá? Ele vai me dar 50 reais. O número de trades, digamos que eu quero fazer um trader, ele faz as contas, né, no mini dólar aqui, quantos pontos? Três, quatro pontos de stop, já é mais que claro que você errou a operação. Então, se você aceitar levar quatro pontos de stop em um trade, você vai ter batido a sua perda diária de 5% aqui com mil reais, tá? Quatro pontos, né, vezes um trade, dá 40 reais, ainda fica sobrando 10 reais aqui, tá? Já que não tem o contrato fracionário na B3, perfeito, pessoal? E, né, pra gente fechar o vídeo e ficar rapidinho aí, né, eu vou só dar essa dica pra vocês da planilha do Fortis. A planilha do Fortis, ela serve pra qualquer ativo, beleza? Qualquer ativo e, né, os valores estão em dólar, questão da cifra, mas eu vou passar o gerenciamento de risco, que é bastante, eu sou usado no Fortis, inclusive é o que eu uso, né? No Fortis aqui, se você tiver com capital de 100 dólares, né, por dia aqui, você pode arriscar 5% de exposição, né, perda máxima por dia, 5 dólares, né, no de trades, a gente vai botar um, tá? Um trader, e a quantidade de pontos, 60 pontos, tá ótimo aqui, tá? Se você entrar no trade no Fortis, se você levar 60 pontos pra trás, você errou a operação. E aí, ó, a gente tem esse cálculo que é muito, muito importante. O tamanho do seu lote no Fortis, né, vai ser 0,08, é o micro lote, o chamado micro lote, tá? Então, você vai fazer um trade com 0,08 micro lotes, né, e se você levar o stop, você vai perder 5 reais com a sua meta do dia, se você acertar um trade, você vai ganhar, tá? E 5 dólares. Se você botar dois traders, né, ele baixa a meta pra 0,04 de contrato, de micro lote. Então, com base nisso aí, o gerenciamento de um pra um também, você consegue, né, trabalhar bem no Fortis aí. Então, essa planilha é uma mão na roda, né, só pra complementar, se for no Fortis, tá? Se for no Fortis, você pode usar como eu coloquei aqui pra qualquer ativo. Inclusive, então, se é qualquer ativo, mini índice e mini dólar, desde que você não esteja operando, né, pela B13, esteja operando por uma corretora de Fortis aí, né, como já tem a Black Air aí pela Active Trades, né, e outras tantas pra quem já tá no Fortis sabendo o que eu tô falando. Beleza, pessoal? Então, a planilha vai tá aí no nosso grupo do Telegram, essa é a nossa novidade que tá sendo anunciada com a planilha, né, planilha a gente vai tá disponibilizando no grupo do Telegram. E por que eu tô fazendo isso? Porque tava ficando muito, muito demorado, muito trabalhoso, tá subindo vídeo pra nuvens, tá? Tá subindo vídeo pra nuvens, tá criando link, aquele monte de coisa, né? Então, eu resolvi começar a disponibilizar os nossos materiais aí, pra quem tiver interesse, através de um grupo do Telegram. Então, o grupo tá lá, tá criado, tá iniciando, né, então quem chegar seja bem-vindo. Tem esse material que eu vou tá postando agora e tem outros materiais também que a gente já postou online, eu subi também pra o grupo, né, e é um grupo lá aberto pra gente conversar à medida que o grupo ainda não cresceu em possibilidade das conversas, pra gente trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Então, quem puder e quiser, chega lá no grupo. Abraço a todos, né, bons três, bom final de semana aí, pra quem tiver vendo esse vídeo no final de semana do 7 de julho aí de 2023. E quem não, né, sigamos em frente, sigamos firmes e sigamos fortes. Abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí Tchau.